E aí beleza? Eu sou o Velberan e estou aqui para trazer o delicioso 24º Underplay! Quadro do canal onde falo de jogos pouco conhecidos, seguindo as indicações de vocês. E desta vez vamos ver Go Go Aquaman! Jogo de plataforma desenvolvido e distribuído pela Banpresto em 1994 para o Super Famicom. E que foi sugerido pelo eBastion, acho que é assim que fala. E na verdade já deve fazer mais de um ano que ele está pedindo este jogo para o Underplay. Estamos trazendo só agora, mas eu logo falo aí porque demorou tanto também. E eu sei que vai ter gente que vai falar que este jogo não é tão desconhecido assim para aparecer aqui no Underplay. E até que tem razão, porque ultimamente tem aparecido bastante vídeos no Youtube falando sobre ele. Então pra compensar eu vou falar um pouco também dos outros jogos que o Go Go Aquaman recebeu. E esses sim não são tão comentados por aí. Mas por que a fama deste jogo cresceu nos últimos tempos? É bem simples. É por causa da grande semelhança do personagem principal com o Trunks, do Dragon Ball Z. E esta semelhança não é só coincidência, afinal o Go Go Aquaman foi baseado no mangá de mesmo nome, que é do mesmo criador do Dragon Ball, o Akira Toriyama. A história aí é sobre o Akuma, o príncipe do inferno que completou 200 anos de idade e com isto o direito de coletar almas das pessoas para vender por dinheiro. E é isso que ele vai fazer, ele vai para o mundo dos humanos junto de um outro capetinha, o Gordon, para coletar essas almas. Porém, um anjinho que se chama Tenshikun, e o nome dele pode ser traduzido como anjinho mesmo, aparece para tentar impedir o Akuma. Ele começa a contratar assassinos, pega armas, tanques de guerra e mais um monte de coisas para tentar matar o Akuma, mas o carinha é bem atrapalhado. E em vez disso, ele acaba matando um monte de humanos inocentes sem querer, e o Akuma e o Gordon saem fazendo a coleta das almas deles. A história do jogo segue um princípio bem semelhante, e tem vários cutscenes para contar a história, algumas animadas com sprites, outras com quadros de imagens estáticas ou só por texto mesmo. Aparecem também vários personagens do mangá, e as semelhanças com a história original vão ficando por aí. Gogo Walkman é um jogo de plataforma com características bem típicas de outros jogos deste estilo para o Super Nintendo. Os sprites são grandes, bem definidos e coloridos, o cenário de fundo é bem feito e tem algumas músicas bem bacanas. Ou seja, ele tem uma ótima apresentação. A jogabilidade dele até que funciona bem, tem um botão para pular, outro para atacar e mais um para soltar a bomba, que vem numa quantidade limitada e serve para limpar os inimigos da tela, ou dar um dano bem grande nos chefes. Por fim, o L é usado para o dash, ou seja, para dar uma corridinha. Combinando os botões com os direcionais ainda é possível fazer alguns ataques diferentes com o Akuma. E fora tudo isso, tem as armas que vamos pegando. A pistola também tem uso bem limitado e ainda perdemos ela se levamos os danos enquanto estamos segurando, mas ela é bem eficiente. A espada serve para um ataque mais caprichado. E é até estranho porque mesmo o sprite do Akuma mostrando que ele está o tempo todo com a espada nas costas, só podemos usar ela mesmo quando pegamos o item. Por fim, tem o Boomerang, que é provavelmente a melhor arma do jogo. Então o Gogo Akuma tem uma bela coleção de ataques e itens. Gráficos bacanas, musiquinhas legais, então dá pra dizer que ele é um bom jogo, né? Bom, na verdade isso vai depender muito do gosto de cada um, porque ainda tem umas características em que ele peca pra caramba, que são principalmente no design dos inimigos e das fases. Uma coisa que ficou bem confuso é que alguns inimigos podem receber dano quando pulamos na cabeça deles, outros não. Via de regra, todos os anjinhos podem ser nocauteados com puladas. E ainda dá pra chutar eles como se fosse um casco de Tarnaruga do Mario. Mas nem todos os outros monstros podem ser derrotados com estes ataques. Então pra não se confundir, talvez seja melhor só meter a porrada em todo mundo em vez de tentar ficar dando pulos em cima. E o level design é outra coisa que atrapalha bastante. Tem muitas áreas onde vamos subindo pelas plataformas e na hora de descer não vemos a parte de baixo. E temos que dar um pulo aí cega, sem saber se vamos cair em cima de um buraco ou de um inimigo. Os inimigos também dão respawn assim que saímos da sua tela, mesmo que seja só um pouquinho. Ou seja, se acabarmos de matar um inimigo e voltar alguns passos, ele vai estar lá de volta. Isso é meio problemático em algumas partes porque alguns inimigos pulam de fora da tela pra cima da gente. Tem horas que somos atacados por trás por inimigos que acabamos de derrotar, e por isso dá a impressão que está chovendo monstro o tempo todo em cima da gente. O Aquaman tem 4 bloquinhos de vida para aguentar as porradas, e até que tem bastante corações pelas fases para encher isso. Mas eles ainda não deixam o jogo mais fácil. Na verdade, este jogo é difícil pra caramba, e a maior razão é que a maioria dessas áreas são enormes e não tem checkpoint nelas. Então se morrermos lá no finalzinho da área, temos que fazer aquela parte toda de novo. Ainda na primeira fase, na terceira área, pilotamos um carrinho. Temos que pular os buracos, cuidar dos anjinhos que tentam nos acertar, e usar algumas minas no chão para pular mais alto em algumas partes. Essa é uma fase bem difícil que está logo no começo do jogo, então pode ser que ela desmotive algumas pessoas a jogar o Go Go Aquaman logo de cara. Esta parte do carrinho também é bem longa, e temos que memorizar a maior parte dela para conseguir passar, já que tem muitas armadilhas nela. Mas o pior não é isso, e sim que depois de passar desta fase do carrinho, tem o chefe. Ele não é muito difícil, mas se marcar bobeira com ele e morrer, tem que fazer toda a parte do carrinho de novo para poder chegar no chefe e tentar mais uma vez. Isso de morrer num chefe e ter que repetir toda a área anterior é a pior coisa do Go Go Aquaman. Leva um bom tempo para prendermos os macetes do jogo para conseguir passar sequer da primeira fase, justamente porque cada vez que morremos voltamos lá onde o Judas perdeu as botas. Então, no geral, Go Go Aquaman pode ser um jogo muito bom para jogadores pacientes, que tem bastante tempo livre para prender um jogo e gosta de dificuldade alta. Eu mesmo só não quebrei o cartucho dele porque eu tava jogando no emulador. Até por isso levei mais de um ano para tomar coragem para trazer ele aqui pro Underplay, porque eu já tinha tentado antes e fiquei muito de cara com o jogo. Agora peguei de novo, dei mais uma chance pra ele e vi que ele é frustrante mesmo. Não tem jeito, mas com paciência e boa memória dá pra vencer o jogo sim. E como este é o 24º Underplay, o Underplay número 24, vamos fazer um especialzinho e falar também dos outros jogos que esta série recebeu. O Go Go Aquaman 2 saiu em 1995, também para o Super Famicom, e tem praticamente o mesmo visual e sistema do primeiro. A história também é só uma continuação, com o anjinho ressuscitando alguns personagens que tinham morrido no primeiro jogo para tentar se vingar do Aquaman. Fizeram algumas adições, como um Power Up para o Golden, que faz ele voar em torno do Aquaman por um tempo, causando dano nos inimigos, mas neste tempo ele também não pega as almas espalhadas por aí. A maior diferença é que neste começamos com a espada, e ela pode ser melhorada com níveis agora. Por isso também tem muito mais inimigos na tela e menos plataformas. Na verdade ele ficou parecido mais com o Beaten Up do que com o jogo de plataforma mesmo. Só que para este estilo, briga de rua, a jogabilidade é travada demais. O problema de morrer em um chefe e ter que fazer a fase toda de novo está aí também. E isto somado com a jogabilidade pecaminosa deixou o segundo pior que o primeiro, pelo menos na minha opinião. O curioso é que este não foi desenvolvido pela Banpresto, eles só publicaram o jogo. Quem desenvolveu foi a Aspect, que já tinha feito vários jogos muito bons, principalmente os jogos do Sonic para o Game Gear, e que depois alguns deles receberam versão para o Master System. Só que neste jogo aí, no Go Go Walkman 2, eles erraram a mão feio. No mesmo ano saiu mais um jogo dele para o Game Boy, só que o estilo é bem diferente. A visão é superior e temos que ir pegando as almas que estão no labirinto, enquanto evitamos ou batemos nos inimigos que aparecem. E basicamente o jogo é isto. Este Go Go Walkman do Game Boy ficou mais parecendo uma versão com socos do Pac-Man. Então não tem nada que preste desta série? Tem sim! E é o Go Go Walkman 3, que também saiu para o Super Famicom em 1995, desenvolvido pela Aspect também, e foi o último jogo desta série. Tanto o sistema quanto os gráficos do jogo continuam o mesmo do primeiro, só que desta vez finalmente acertaram a mão na jogabilidade para deixar-lhe um jogo de plataforma mais fluido. E também capricharam no level design para ele ficar mais intuitivo e valorizar a habilidade do jogador, em vez de ficar naquela coisa de só dar para passar na base da decoreba. E pra completar, a história também é a melhor dos três jogos. Quase todos os humanos que morreram nos outros jogos morreram por culpa do anjinho. E por isso, o Cell considerou ele um criminoso também, e mandou um dos grandes anjos terminar o serviço de capturar o Akuma e também capturar o anjinho. Acontece que o anjão olha o Akuma e acha ele bonitinho e tenta dar uns pegas no moleque. Os dois são presos e decidem unir suas forças para escapar dos anjos policiais, e inclusive dá para jogar com o anjinho também neste jogo. Podemos alternar entre os dois personagens em algumas placas que achamos pelas fases. Como deu pra reparar, o mangá do Gogo Wakuma segue uma linha de comédia e ação bem parecido com a primeira fase do Dragon Ball, onde o Goku ainda era criança. Só que pega um pouco mais pesado no humor negro do que outras histórias que eu vi do Akira Toriyama. O mangá foi publicado entre 1993 e 1996 no Japão pela Shonen Jump, e depois todas essas histórias foram compiladas em um único volume. Também foi feito um único episódio de anime para a TV desta série, que por sinal é bem curtinho. Este episódio está no YouTube, eu vou deixar o link aí na descrição, só que ele está todo em japonês, não tem tradução nenhuma, mas dá para ter uma boa noção do que se trata. O Akira Toriyama é um dos mangaká mais adorados que existe, não só no Japão, mas em toda parte do mundo. Além de Dragon Ball, ele criou outras séries de mangá, e também criou personagens e desenhou nos jogos da série Dragon Quest, Tobol e também no Chrono Trigger, entre outros. Só que uma de suas principais características é desenhar personagens com a mesma cara. Sempre que você pega algo feito pelo Toriyama, você vai ver a cara de algum personagem de Dragon Ball nele. No Go Go Akuma não é exceção, tem vários personagens que lembra alguém das outras produções. E o que chama mais atenção é justamente o Akuma, que se parece demais com o Trunks. Como eu falei no começo do vídeo, hoje o primeiro jogo do Go Go Akuma está até bem conhecido no Brasil. Graças a essa semelhança com o Trunks, vários canais e blogs falaram sobre ele por aí. Todos estes jogos só foram lançados no Japão, e por isso, antes da internet, eles não eram muito populares no Brasil. Mas eu sei que algumas cópias desses jogos apareceram aqui e ali mesmo antigamente. Então, se você já conhecia o Go Go Akuma, conte aí pra gente a experiência que você teve com este jogo e o que achou dele. Se tiver mais sugestões de jogos obscuros para aparecer aqui no Underplay, deixe aí nos comentários. Quem sabe ele não aparece aqui na próxima. E não deixe de clicar no gostei e adicionar o vídeo aos seus favoritos, para dar aquela força para o canal. E compartilhe com os seus amigos, principalmente aqueles que não gostam de Super Nintendo, mas gostam de Dragon Ball. Provavelmente eles vão achar esse jogo bem curioso. E se é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. E siga-nos nas redes sociais, Facebook, G+, Twitter, os links estão aí na descrição. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo! Falou!